Aaaaaaah! Aaaaaaah! Caralho! Puta que pariu, Vitor! Puta que se fuder, velho! Nossa, vai ao pé, filho da puta! É... Galera, eu vou fazer um vídeo aqui Eu vou enganar minha namorada Eu vou fazer um susto... Causar um susto na minha namorada Eu não tenho namorada, não, pra fazer o vídeo, não